Por falar em Penápolis, a cidade amanheceu com uma reviravolta na política, viu? O atual prefeito da cidade, Célio de Oliveira, do PSDB, e que foi reeleito em outubro das eleições, não poderá assumir o executivo no ano que vem. Ele teve a candidatura cassada depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ao vivo de Penápolis, a repórter Viviane Santos tem os detalhes. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, com essa decisão, Célio de Oliveira, do PSDB, vai ficar inelegível por oito anos. Ele teve a candidatura cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral depois de impugnação, feita pela coligação do candidato derrotado, que é o Carlinhos Baiano, do PSDB. O Tribunal Superior Eleitoral, Casa Grande, não aceitou o recurso do prefeito e por isso manteve a decisão de cassação. As denúncias, com base na lei da ficha limpa, elas são referentes a um fato que aconteceu em 2010, quando o Célio era, na verdade, presidente da Câmara de Vereadores e recebeu o salário por duas vezes. Ele conta que, na verdade, ele recebeu o salário novamente porque o primeiro foi furtado. Na época, houve até boletim de ocorrência, mas ninguém foi preso. Nós participamos agora há pouco da coletiva de imprensa com o prefeito e ele disse que recebeu essa decisão com muita indignação, considerou injusta, já que ele já havia restituído o valor do pagamento do salário, em torno de R$ 3 mil, já havia restituído esse valor e, inclusive, pagado multa por isso. Agora, para ele, o caso não se encaixa na lei da ficha limpa. Ele disse que ainda cabe um recurso extraordinário, mas ele disse que não vai, que não tem esperanças de que alguma coisa seja revertida com esse recurso. Por isso, ele já está pensando, Casagrande, nas eleições, que vão ter que ocorrer agora para o pessoal escolher agora um novo prefeito. Ele vai, inclusive, indicar alguns nomes da coligação dele, provavelmente o vice vai continuar como vice e ele vai indicar algum nome para se candidatar como prefeito. É isso, Casagrande, voltamos com você. É, a Vivi acompanhou durante toda a manhã essa entrevista do prefeito. Indignação todos recebem, né? Todos os políticos envolvidos em algum tipo de problema ou cassação acabam tratando esse retorno. A Vivi está acompanhando, continua na cidade, vai conversar com os moradores, preparar uma reportagem para a gente para mostrar o que todos os moradores receberam, como receberam essa notícia da cassação e também como receberam que vão precisar voltar às urnas para escolher um prefeito já para 2017. Vivi, obrigado pela participação, bom dia e um bom trabalho para você em Penápolis.